Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa pra você tirar o cheiro de roupa guardada do seu guarda-roupa. Mesmo você guardando a roupa limpa, fica com aquele cheiro, né, característico. Olha aqui, tô mostrando pra vocês a parte do meu guarda-roupa, onde tem as roupas de frio, que são aquelas que a gente tá usando agora, né? Pelo menos aqui na minha região já começou a esfriar. Aqui na gaveta também já separei algumas coisas de lã. E agora, essa dica vai tirar esse cheiro que fica dessa roupa, tá? Você pode tá usando roupa de cama, cobertores. Gente, é maravilhoso e você só vai precisar de dois produtos. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica, você vai precisar de álcool e amaciante de roupa. Sabe aquele amaciante que você gosta, que você tá usando aí no seu dia a dia? Gente, eu tô mostrando aqui pra vocês esse aqui da IP, não é propaganda, tá? Mas, gente do céu, vocês não imaginam o perfume que é esse amaciante aqui, ó. Eu tenho esse daqui e esse daqui que eu já tinha comprado antes, ó. IP, né? Intenso, amaciante. E depois eu comprei esse outro aqui. Mas, sinceramente, gente, eu nunca usei um amaciante tão cheiroso como esse. Quem não conhece, gente, compre que vocês vão adorar. Tá até aqui, ó. 60 dias de perfume. É maravilhoso. Toda roupa que você coloca no guarda-roupa fica perfumada. É muito gostoso. Rende muito. E o perfume realmente dura muito tempo. Vale a pena e não é caro. Eu paguei um preço, agora não lembro qual foi. Mas ele é bem baratinho e vale muito a pena usar, tá? Então, o amaciante e o álcool. Já coloquei aqui, gente, ó. 50 ml de álcool. E agora, eu só vou misturar aqui o amaciante. Claro que eu vou estar usando desse aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma tampinha. Não vai ser uma tampinha inteira, porque é muito. É bem pouquinho que nós vamos colocar, tá? Gente, eu tenho aqui, ó. Metade de uma tampinha de amaciante. Que eu vou estar colocando aqui junto com o álcool. Porque o amaciante, ele já é, né? Bem, assim, consistente. Então, você não precisa colocar muito amaciante, não. Então, coloquei. Agora, eu vou dar uma mexida boa aqui. E você vai precisar também, gente, olha. De um borrifador. Então, eu vou misturar bem. Vou colocar no borrifador e vou mostrar pra vocês como que eu vou estar usando. Pessoal, aqui é outra divisória do guarda-roupa. Onde eu coloco as roupas de cama, ó. Tem travesseiro, tem edredom. Aqui em cima tem toalhas, tem lençóis. Então, olha aqui. Já está aqui o álcool e também o amaciante de roupas. E agora, você só vai fazer isso daqui, ó. Vou rifar. Ó. Só uma borrifadinha, gente, já é o suficiente. Aqui em cima também é a mesma coisa. Podem ficar tranquilos que não vai ficar molhado. Porque o álcool, a gente sabe que ele, né, evapora. Vou colocar aqui também, ó. Agora, eu vou vir aqui na minha parte de roupas. Você pode dar uma afastadinha aqui, ó. Vai afastando, né, gente? Às vezes fica muita roupa. Grudada assim, uma em cima da outra. Você faz assim, ó. É bem de levinho, viu, pessoal? Ó, uma borrifadinha. Aqui também na gaveta, ó. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai deixar aqui aberto uns 15, 20 minutos até o álcool evaporar e pronto, gente. Depois fecha o guarda-roupa. Todas as vezes que você for abrir, você vai ver que cheiro maravilhoso que fica. Suas roupas também vão ficar perfumadas. Sem aquele cheiro, né, de roupa guardada. Se tiver alguma roupa aí que você queira tirar, tu cabide e borrifar ela inteira, também pode fazer, tá? Eu tô fazendo só assim porque, no meu caso aqui, já resolve. Mas, como eu falei, você pode tirar tudo peça por peça e borrifar uma por uma. Gente, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante. Se inscreva no canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica.